A CIDADE NO BRASIL Agora e sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL Amém. A CIDADE NO BRASIL Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. A CIDADE NO BRASIL Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, seja a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defenei-me, libertai-me Inclinai o vosso ouvido para mim Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Seja uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza Por vossa honra orientai-me e conduzi-me Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Demos glória a Deus Pai, ó Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém Ó Senhor, seja minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Amém Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espera em Sua palavra A minha alma é espera no Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espera Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém Das profundezas eu clamo a vós Senhor Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Ó Mãe do Redentor, do céu oporta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós E ouve suave O anjo te saudando com seu ave Amém 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 Obrigado.